Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom, meus queridos, esta semana foi uma semana onde nós pudemos trabalhar com vocês um tema super importante que faz parte da cultura, dos costumes, das tradições do nosso país, do Brasil e da região onde vivemos. Então, para iniciar a nossa aula de artes, antes de trabalharmos o conteúdo do nosso livro, quero passar para vocês um vídeo, onde fala sobre o que é o folclore. Lembrando que sábado, agora dia 22 de agosto, comemora-se o dia do folclore, as nossas tradições, os costumes do nosso Brasil. Então, vamos lá? Oi, crianças! Hoje vocês vão estudar um pouco sobre o folclore. A palavra folclore foi criada lá na Europa e vem do inglês onde folk significa povo e lor significa saber. Então, folclore significa o saber do povo ou sabedoria popular. E que saber esse povo tem? Todo conhecimento do povo que vai passando de geração para geração, ou seja, nossos avós ensinaram nossos pais, nossos pais, nossos pais nos ensinaram e que um dia também será ensinado para os filhos de vocês e assim por diante, se torna uma tradição popular. Vamos ver alguns exemplos? As brincadeiras. Quem não conhece amarelinha, pula-corda, bola-de-gude e pipa? Já brincaram de esconde-esconde ou pega-pega? Essas e muitas outras brincadeiras são bem antigas e fazem parte do nosso folclore. Faz parte do folclore também as adivinhas, que são os o que é, o que és, que divertem as crianças e até adultos há muito tempo. Aposto que já ouviram essa. O que é, o que é, que cai em pé e corre deitado? Agora tenta essa bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é um trava-língua, que são frases com palavras ou sílabas difíceis de articular quando tentamos falar rápido. O folclore também está recheado de parlendas, que também são conhecidas como versinhos e geralmente possuem rimas. Algumas parlendas também são recitadas nas brincadeiras, como essa aqui. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. As cantigas, que são as canções populares infantis, também é folclore. Elas também são chamadas de cirandas e geralmente são cantadas em uma roda. Ciranda-cirandinha, a canoa virou, são algumas cantigas de roda. Também tem as cantigas de ninar, como nana-neném ou brilha-brilha-estrelinha. Você também já deve ter ouvido algumas histórias, contadas geralmente por pessoas mais velhas. E pensando, será que é verdade? Pois então, as lendas foram histórias inventadas pela imaginação das pessoas. Os personagens mais conhecidos são Saci Pererê, Urupira, Iara, Lobisomem, Botucor de Rosa, Mula sem Cabeça, Cuca, Boitatá, entre muitos outros. Esses foram alguns exemplos do nosso folclore. Mas tem muito mais, porque o folclore brasileiro é um baú com muita riqueza em cultura. Que legal, né, gente? Esse pequeno vídeo, gente, trouxe pra vocês, né? Poderiam aí lembrar, né? Visualmente, também, é que coisas que fazemos no nosso dia a dia, né? Como as brincadeiras, as cantigas, fazem parte do nosso folclore. O que quer dizer, né? Do nosso costume, que é uma tradição, que é passado de geração em geração, ou seja, de pai para filho. Ok? Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Então, agora vamos voltar aqui para o nosso livro de artes. Vamos lá? Bom, na página 220, por favor, livro 3, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre o palhaço, na história do palhaço. A página está aqui do canto, 220, 220. Então, acompanha com a prof a leitura do texto. Os palhaços são conhecidos há milhares de anos. Nós vimos até na aula passada, né, no nosso R.A., essa história, né? Já faz muito tempo que o palhaço faz parte da história. Mas nem sempre atuaram em circos. O Arlequim é um tipo de palhaço muito famoso. Ele teve sua origem na comédia de l'arte. Um tipo de apresentação que ele se apresentava aqui, dessa forma, como mostra aqui essa obra. A comédia de l'arte é um tipo de teatro que surgiu por volta de 1500. Olha quanto tempo já faz. Faz muito, muito tempo mesmo. Na Itália, né, onde surgiu, né, a comédia de l'arte, esse tipo de teatro. Alguns personagens desse teatro faziam uso de máscaras. Além disso, as apresentações eram realizadas em locais tanto abertos como fechados. Por isso, por exemplo, nas ruas e nas praças poderiam realizar essas apresentações. Então, aqui, a imagem não é do Arlequim, dessa época, nos Estados Unidos. Nós temos aqui a imagem de palhacinhos, né, fofos. Aí, na página 201, nós temos a curiosidade do Para Saber Mais, que para professores é muito importante passar de informações para vocês. Diz assim, a comédia de l'arte, lembra que a gente viu no primeiro texto, que era um teatro? As histórias da comédia de l'arte tinham um texto escrito, porém, os artistas improvisavam a cena com base no roteiro da peça. Geralmente, eram mostradas a história de dois jovens apaixonados que queriam se casar. Porém, um velho queria evitar a união do casal e arranjava outro noivo para a moça. Os empregados do casal, apaixonado, faziam uma série de atrapalhadas para ajudar os namorados. Olha aqui, há uma pecinha, né, teatral, onde o palhaço, nessa peça, ele tenta ajudar aí o casal de namorados. Então, são contadas, assim, de uma forma com um roteiro, quer dizer, há toda uma peça, uma história por trás da apresentação, tá? Diferentemente dos circos, né, que a gente observa ver os palhaços, né, assim, eles lá estão fazendo muitas palhaçadas, fazendo todo mundo rir. Diferentemente desse teatro, né, que é baseado em histórias, né? Aí nós temos, gente, também uma tarefinha bem interessante no Monamasa, que diz assim. Agora que você já conhece a história do palhaço, está na hora de dar vida ao seu palhaço interior. Com o auxílio do professor, crie seu perfil de palhaço, pensando na maquiagem, na roupa e em seu nome. Aí vocês vão colocar aqui, ó, tá nessa fichinha, essas informações, tá bom? Aí a carteira de identificação de palhaço, você vai criar o seu nome, pode ser um nome fictício, né, que todo palhaço tem um nome engraçado. Então, você vai criar o seu nome de palhaço, a palhaçada que você faz, que palhaçada você irá fazer? Você vai descrever aqui. E aqui nesse quadrinho menor, né, você vai aí poder desenhar o seu rostinho de palhaço, tá bom? Então, meus amores, essa é a tarefinha e a nossa aula. Beijos pra vocês, tá? Adorei esse momento. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.